Tu, até umas tu achas que isto é coca-cola, até umas tu achas que isto é coca-cola O que é isto? O que é esta merda? Ai, que sorte! Ai, o que é isto, caralho? Esta merda? O que é isto? Oh, caralho! Olha aí, caralho! Olha, tenta! O que é que eu faço agora isto? Para! Olha agora, olha agora na... Tenta ver, tenta ver na minha stream, tenta olhar, a ver se não está lá os binóculos para si, gente Consegues ver? Consegues ver? Marca um ponto para a sua equipe, soldado Era só isso! E muito obrigado pelo teu nível 2 Um grande abraço ao Cames, que deu mais de 2,22€ Grande Mouve, continua com esse trabalho, hoje um grande fã de teu faz anos O Sparrow! Um grande abraço para ele! Os parabéns para ele! E ele que vai para o grande! Toma! Muito obrigado, um grande abraço a ti Cames mais uma vez pela donation Parabéns Sparrow, espero que te divirtas aqui sempre Muito, muito obrigado! Tracen! Costas! Ah, não acredito! Não, não! 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 Foda-se! Com a Sra. Sérgio e com a Sra. Alfredo. Escuto. 28. Pera lá! Pera lá que eu preciso recuperar! Não está a riscar a comunicação! Seu Domingos, está a ouvir ou não? Foda-se! 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 Pode ser amanhã também? Pode, claro sim! É o meu livro! Vá! Um abraço para Deus! Tchau, tchau! Foda-se! 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 Foda-se a puxar daqui! Foda-se! 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 É feio em português! Sim, Helder! Gosto de Kona! Gostas de Kona? Estão chupando uma pista que ainda sabe.. É ela! Ai, esta é boa! Não é? Teste maracujá Me achas que eu gosto Estava a dizer aquela música Só não comia mara Eu odeio maracujá Eu odeio uma coisa Sim, mas estás perto Puta que pariu, caralho Eu odeio Ai, que caralho Toma um F1 para vocês dois, meus lindos Fecha a porta Como assim? Tome, obrigado Tenho porta a mostra